Olá amigos da TV Maracanã, estamos de volta com Conexão Democrática O nosso entrevistado de hoje foi carreteiro, porteiro, líder comunitário, gerente de banco, candidato a vereador e hoje é uma das expressões políticas de Pai do Sado. Estamos aqui ao lado do meu amigo e suplente de vereador, Eudazo do Pajor. Eudazo, seja bem-vindo à TV Maracanã. Só tem um prazer estar aqui com você nesse debate, nessa discussão, que iremos travar aqui nesse programa e já iniciando, parabenizando você pelo trabalho, a TV Maracanã pelos seus dois anos e pelas suas instalações agora aqui na nossa Pai do Sado. Eudazo, quando você chegou aqui na Pai do Sado, você abraçou essa terra como se tivesse nascido aqui, como outras pessoas também que moram aqui. Como foi a sua chegada na Pai do Sado? Por que você veio morar na Pai do Sado? Na verdade, Sado, eu vim para cá nos anos 90, fugindo da seca, da seca de 90, que foi uma das maiores que o Ceará já teve naquela época. Foram três anos de seca e foi a época que o governo do Estado fez aquele canal da transposição, do canal do trabalhador, que traz água do Rio Jogari para Fortaleza. Naquela época, Fortaleza correu o risco de sofrer o colapso do abastecimento. E a gente passava uma dificuldade no interior e eu vim para cá, muito novo, em busca de dias melhores. Então, eu cheguei aqui, não era aquilo que as pessoas pregavam, as pessoas tinham dificuldade como também tinha no interior, mas aqui você tinha um emprego, você tinha uma renda, você tinha um trabalho. Fui trabalhar na SEASA, de carreteiro, vender frutos. O primeiro emprego é a SEASA. É a SEASA, principalmente a mim, que tinha uma escolaridade muito baixa e não tinha muita oportunidade. Então, eu escapei da SEASA, carregando caixa de carreteiro e até arrumar um emprego formal. Fui servente de empreendedor, depois passei 12 anos trabalhando de porteiro e devo tudo à Pai do Sá. Ou seja, abracei porque foi a terra que me acolheu na necessidade que tive. Eu sou curioso, eu tinha curiosidade aqui comigo e, logicamente, os internautas, que vêm falar do Banco Pajur. Eu, Dásio, como foi que você conheceu esse projeto de Banco Solidário? Onde foi que você conheceu isso? Como foi que despertou a se montar um banco desse porte? Que hoje é uma referência, não só na Pai do Sá, no Maracanãú, mas em todo o Ceará, todo o Nordeste, em todo o Brasil. Então, eu queria que você falasse da história. Como iniciou o Banco Pajur? Na verdade, como você disse, como você me perguntou, eu passei 12 anos trabalhando de porteiro. E porteiro, por não ter muitas obrigações, vamos dizer assim, do dia a dia, tive muito tempo de ler. E lendo, descobri que tinha outra metodologia de bancos no Brasil. E era aqui pertinho, que é do Corrido Palmeira, do Banco Palmas, que tinha sido fundado em 98. E quando eu tomei conhecimento daquilo, me encantei com aquela metodologia e fui em busca de trazer também aqui para Pai do Sá. O Corrido Palmeira e Pai do Sá tem muitas semelhanças, né? A característica das pessoas e tal. Então, fui em busca desse parceiro. O Banco Palmas, de pronto, também nos atendeu. Sempre foi o nosso parceiro. A gente até brinca que o Banco Palmas é o nosso pai. E nós somos muito gratos com isso. E fui em busca disso e fomos nos formando, fomos buscando parceiros. E colocamos, em 2006, nós colocamos o banco para funcionar. Ou seja, o nosso primeiro atendimento, né? Imagina só você a dificuldade que era, né? Você ter, para aquela época, para você ter uma cota bancária, era um sacrifício, né? Um povo passar na agência bancária já era muito difícil. Imagina uma periferia, como a Pai do Sá, ter seu próprio banco, né? Então, era um desafio enorme. Mas nós acreditamos neles, fizemos o fórum aqui em Pai do Sá dos Moradores para discutir essa metodologia e decidimos criar o banco. Aí, quando nós decidimos criar o banco, o banco não tinha dinheiro para emprestar o povo e nem o povo tinha dinheiro para optar no banco, né? E aí, imagina só você o desafio que era. Mas a gente conseguiu grandes parceiros que investiam no banco, que acreditou. E Pai do Sá, as pessoas têm uma tendência a ser empreendedoras. têm uma tendência a ter compromissos financeiros em dias. Então, deu muito certo. Graças a Deus, nós estamos aí até hoje. Eu conheço gente que hoje é bem sucedido no comércio local, né? E iniciou com o banco, o Banco Pajurro. Sim, porque a metodologia é justamente criar oportunidade para as pessoas. Porque as pessoas, todo mundo tem em si um caráter empreendedor. Então, as pessoas, às vezes, não têm uma oportunidade. E o banco vem justamente para isso. Principalmente as mulheres que, muitas vezes, querem montar um pequeno negócio, às vezes, na sua calçada, querem montar num pontinho que tem na sua casa. E quando ela chega no banco oficial, no banco de mercado, ela não é atendida, né? Então, o Banco Pajurro está para atender essas pessoas, que, às vezes, têm um sonho, têm um desejo e, no sábado, buscar o primeiro recurso. E, muitas vezes, nem é muito como você mesmo disse. A pessoa começa... Nós tivemos casos aqui de pessoas que começaram com R$500, outros começaram com R$1.000 e hoje são médio empresários de sucesso, já visto pelo seu trabalho também, mas porque teve uma oportunidade quando ele buscou lá o banco. E a moeda, como funciona a moeda? É, o nosso desafio foi grande, porque nós, além de criar o banco em si, criamos também a moeda própria. A Pajurro Sala tem sua própria moeda, que é a moeda Maracanã, que também é semelhante à nossa TV Maracanã também. Mas ela funciona justamente para fortalecer o comércio local. Ela é uma moeda alternativa para as pessoas terem acesso a pequenos empréstimos para comprar produtos de primeiras necessidades. Às vezes, o carro de cozinha, o remédio do menino, uma pequena feira, são valores pequenos, mas que vêm para que ela venha a suprir essa necessidade. Imagina você que gás de cozinha, geralmente, ele só acaba de noite e, geralmente, quem vende o gás de cozinha não vende fiado. Então, a pessoa fica, muitas vezes, por necessidade de ter um dinheiro, R$50,00 para comprar um gás de cozinha. Ela vai até o banco, pega esses R$50,00 Maracanãs, paga o seu gás e o dono do gás faz o câmbio conosco, troca por reais quando ele assina, achar necessário. Quando não, ele pode botar para funcionar, circular normalmente. Nós, agora, estamos em outro estágio, que é a moeda eletrônica. Nós criamos a nossa moeda eletrônica, o nosso aplicativo, que é via celular, é um aplicativo que nós chamamos de dinheiro, em que ele circula na comunidade de forma eletrônica. Ou seja, a longo prazo, nós não vamos mais ter a moeda em espécie. Todo mundo vai usar o aplicativo, que é muito mais prático, muito mais rápido e você só precisa carregar uma vez. Então, também é um sistema de bancarização das pessoas. Meu Deus, eu vejo no seu Facebook você mostrando a construção de casas. Casas no interior, casas aqui nos índios Pitaguardia. Eu queria saber qual é a parceria dessas casas com o banco, se tem. E se esse sistema é o sistema Minha Casa Minha Vida, o governo federal. Eu queria que você explicasse, porque eu mesmo tenho curiosidade, assim como eu e outras pessoas. O programa que nós fazemos é o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, que ele é um braço do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um programazão grande, que é como se fosse o guarda-chuva, né? E dentro dele tem diversos programas menores. Entre eles, o Minha Casa Minha Vida Rural, que é o PNHR que nós executamos. Então, nós estamos aí, nós atendemos os indígenas de Maracanau, que são os pitaguaris. Estamos lá concluindo mais uma etapa. Nós atendemos os índios de Itarema, também, lá na região norte. E temos outras unidades no interior do país para agricultor, como Iguatú, que chegou a Copiara e Jucás, entre outros municípios, né? E é um programa fantástico, assim, do ponto de vista do alcance social. Você imagina que a pessoa que está hoje numa situação de Casa de Itaip, que mora naquele interior mais deserto do estado do Ceará, que a casinha dele estava caindo, não sei se você conhece uma Casa de Itaip, mas eu que morei numa Casa de Itaip, sei como é a dificuldade que passa uma pessoa que vive naquelas condições. E tem outros, entanto, que nem a Casa de Itaip tem. Um agricultor que nunca foi atendido, por 500 anos de história, nunca tinha sido atendido, né? Então, nós chegamos lá, fazemos o cadastro. O nosso papel do banco é ser a entidade organizadora. Nós organizamos toda a documentação do morador, toda a parte de engenharia, toda a parte social. Encaminhamos isso para a Caixa, que é o agente financeiro do governo, que operacionaliza isso. E a Caixa, estando tudo certinho, realiza os contratos e a gente contrata a mão de obra, contrata os materiais para que a casa seja concluída. Eu sou feito um modelo de casas prontas, uma casa de aproximadamente 49 metros quadrados, toda no piso, pintada, uma casa de primeira linha, uma casa boa mesmo, de qualquer pessoa poder morar. Então, a pessoa sai da condição de uma casa precária, totalmente precária. Se você observar lá nas fotos, tem antes e depois que o morador recebe a casa. E ele, e tem uma psicóloga que trabalha conosco, que diz que não dá para você medir a olho nu, o alcance que aquilo tem na via daquela família, né? Ou seja, as condições que gera naquela comunidade quando ela recebe esse benefício. Vamos mudar agora de ações, vamos aumentar agora da política. Mais complicado, né? Mais complicado. Eudaz, você veio do interior, chegou aqui, foi para a SEASA, você falou na entrevista, e como você foi se filiar ao PT? Quem levou, se alguém influenciou? Como foi a sua chegada no PT? O PT, ele veio um pouco do movimento que eu participava, né? Eu sempre fui ligado ao movimento comunitário. Nós fundamos, ao chegar aqui, nos anos 90, nessa dificuldade que hoje você tem energia, você tem água, você tem arruamento, né? Naquela época, a Pagissara praticamente não tinha, né? Onde a gente morava. Mas a gente estava na ocupação aqui, perto da Escola Alme Dutra, né? Então, as pessoas diziam de que se a gente fundasse uma associação de moradores, a gente teria mais condições de lutar pelos nossos direitos. E nós fundamos a Associação dos Moradores da Área Verde de Pagissara, na qual eu fui o primeiro presidente, fui o fundador. Então, desde muito novo, eu participava dos movimentos sociais e voltado para o movimento comunitário. Foi quando eu conheci o PT, através do amigo meu, o Lucie, que é o ex-presidente do PT, para quem eu mando um abraço. Lucie, é o nosso amigo. É o nosso amigo. E conheci o PT através do Lucie. Então, ele me fez uma visita, a gente conversando e tal. Isso dos anos, no ano 2002, ele conheci através dos movimentos e ele me fez um convite a se filiar ao partido, fez uma formação para explicar mais ou menos como é funcionar o partido, o que era esquerdo, o que era direita, é aquela coisa toda que a gente aprende nos cursos de formação política. E eu decidi adentrar o partido ainda naquela época, em 2002. E aí, então, me encantei pelo partido, participei de todas as movimentações locais que o partido teve e estou lá até hoje. Você foi candidato pelo PT, tirou quase 500 votos aqui da Pagissara. Como foi essa experiência, Dados, de ser candidato pela Pagissara do PT? Foi uma experiência muito gratificante para mim por ter encontrado pessoas que acreditou na nossa proposta, pessoas que até hoje me estimulam para que continuem nessa luta porque acreditavam e acreditam que isso pode ser mudado pela política. Então, foi uma experiência muito gratificante. Uma experiência diferente porque até então eu nunca tinha sido candidato, sempre articulava a candidatura dos outros. Então, assim, participei da campanha do Luciei, em 2004, pela qual nós tiramos bastante votos também na Pagissara. E sempre articulei, nunca tinha sido candidato. Achava até que não iria ser porque eu gostava mesmo da articulação dos partidores. Mas o nosso grupo achou interessante que o partido e o nosso grupo teriam candidato e eu fui para esse trabalho. e foi uma experiência muito gratificante para mim. Em saber que quase 500 pessoas acreditaram na nossa proposta, um cara que veio do interior e foi servente de empreendedor, que trabalhou na SEASA e ser candidato pelo PT, é um orgulho para mim. Como você falou aí, Dados, eu vejo, como você fala, as pessoas que acreditaram, que acreditam, que ainda estão incentivando, você é candidato. Estou vendo que você é candidato pelo PT agora, nas próximas eleições. Essa é uma discussão que o nosso grupo está fazendo. A conjuntura para 2016 é então um pouco indefinida. Nenhuma parte do partido defende que o PT lance chapa própria de vereador, ou sem coligação. Outros defende que faça coligação com partidos. Enfim, é um debate que está sendo construído dentro do partido. O nosso grupo também, eu tenho colocado a eles, que se construa, que faça esse debate na cidade, para ver as alternativas que nós temos. Então, é uma decisão que nós tomaremos aí, por todo esse ano aí, de 2016 até junho, que as convenções nós iremos tomar essa decisão. Mas até então, quem é candidato uma vez, sempre o nome está sempre à disposição do partido. Eu que sempre fui um saudado do partido, sempre coloquei à disposição dele. Eu fui dirigente partidário, fui secretário de formação, fui secretário de organização, enfim. Hoje sou do diretório. Ocupei diversas funções dentro do partido, sempre trabalhando por ele. Então, se o partido me chamar e for necessário num projeto coletivo, eu estaria à disposição do partido. Eudardo, nós sabemos que o PT de Maracanã existe dois blocos. Um bloco liderado pelo vereador e o secretário Nayu, o vereador Daniel Baim, grande liderança, um destaque lá na Câmara. Sim, sim. Faz um trabalho parlamentar muito bacana. E o outro, pelo Eudardo, piloto, Paiva Dantas, a Dani, que faz oposição ao governo do Fundo Lúcio. A TV Maracanã participou do encontro com o deputado e líder do governo, Guimarães, onde ele foi bem enfático. O PT de Maracanã não caminha ao lado do prefeito Fimo Camus nas eleições de 2016. Como você vê isso? Um partido que hoje tem um lado que é a oposição e o outro que é a situação, que é aliada do prefeito Fimo Camus. É, isso vai ser um longo debate que nós vamos travar internamente, né? O PT, ele tem, por tradição, esses debates que são feitos internamente. Em 2012 foi assim. Esses dois blocos se foram para o encontro, né? Em que a maioria decidiu que ficaria com o governo atual. Então, já assim, o partido caminhou. E em 2016, esse debate também será posto. Hoje, com um pouco de diferença, porque nós compreendemos que no estado do Ceará só tem dois blocos. O bloco que apoiou o governador Camilo Santana e o bloco que foi liderado pelo Nilson Oliveira e pelo Roberto Pessoa. Então, esse projeto, ele vai se repetir em 2018. Então, não dá para que o PT fortaleça o governo local invertir. Essa é a fala do Guimarães, porque nós não pudemos entrar no projeto que é contra o nosso projeto nacional e para o resto estadual. Então, o Roberto Pessoa hoje está no projeto do PSB. O PSB é adversário à nível nacional da presidenta Dilma, né? Então, o Guimarães foi muito infácil. Nós não pudemos defender pessoas que estão na rua defendendo o golpe contra a nossa presidenta. Então, isso está muito claro para nós. Então, nessa expectativa, nós imaginamos que a fala do Guimarães é nesse sentido. Iremos buscar um bom termo, ou seja, nós iremos convencer a parte governista de que esse modelo no qual eles estão ajudando, né? Dando a sua contribuição como liderança que são e fazendo um grande trabalho, como é o caso do secretário e o próprio vereador que faz um bom trabalho lá na Câmara, né? Precisa que ele se alerte para que esse projeto que é liderado pelo prefeito local não representa o desejo do PT. Iremos de fazer um debate interno e convencer os companheiros dessa necessidade de mudança de projetos. E estamos no bom termo. A gente está discutindo bastante, nós estamos, já teve, o debate já teve maior, já tem avançado bastante nessa discussão interna. E eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que nós vamos ter um bom termo até lá. Resultados, o deputado Guimarães tem essa influência aqui em Maracanã de chegar em uma reunião há um ano antes da eleição e falar o que ele falou? Por quê? Quem vai resolver como eu estou entendendo é o PT de Maracanã. Por exemplo, se você que faz parte do diretório, se a maioria decidia apoiar o fim do Camus? Todos têm que apoiar o fim do Camus. É assim que funciona? O Guimarães eu diria hoje que é a principal liderança depois do governador, é a principal liderança do PT a nível nacional, é vice-presidente nacional, ele fala com muita propriedade e fala em nome do PT nacional e fala em nome da presidenta Dilma. para 2016 o PT estadual tem seguido uma orientação da seguinte maneira o diretório municipal tem liberdade de ação, tem liberdade de discussão, de decisão naquele eixo que foi estabelecido na conjuntura nacional e conjuntura local ou seja, desse eixo você pode discutir pode trabalhar fora desse eixo não é possível porque eu não posso o PT não pode estar ao lado da pessoa que defende o golpe contra Dilma não tem sentido isso a política não permite esse tipo de coisa mas o prefeito Figo Camussa sempre votou na Dilma foi uma das pessoas que votou na Dilma é, mas o projeto Figo Camussa eu tenho até dúvida disso, mas assim de qualquer maneira ele representa ele é liderado ele é liderado pelo não tem uma procuração para defender o não, claro claro, eu entendi mas eu estive em uma reunião onde ele pediu voto inclusive eu tenho imagem e tudo ele pediu voto para a Dilma é, estranhamente assim todos os liderados dele pediam voto para o Aécio eu não compreendo como é que o prefeito da cidade está votando na presidenta e todo o seu secretariado com algumas exceções é claro e todos os seus vereadores com algumas exceções é claro vota dos 21 vereadores 19 votavam na 19, 18 aproximadamente votavam com o Aécio então de duas vozes ou ele não liderava o seu governo ou fez vista grossa para o trabalho que foi feito então isso me preocupa nesse sentido seja qual for o encaminhamento o fato é que ele, o Firmo Camus é liderado pelo Roberto Pessoa todo mundo sabe disso ele é filho e seguidor do projeto que o Roberto Pessoa implantou na cidade ou seja vai estar ao lado dele sempre como deve ser então nós compreendemos que o Roberto Pessoa está em outro projeto liderando a oposição a nós então não é possível que o PT esteja nesse palanque junto com ele e o PT a nível estadual todas as decisões municipais irão passar agora pela homologação do PT estadual então isso vai para Juazeiro para Maracanã para Calcaia para todos os municípios do estado do Ceará isso porque o PT entendeu que não pode acontecer o que aconteceu em 2012 em que o PT estadual tem um projeto maior de poder e que o município por decisões mais legítimas que seja vai de encontro a esse desejo que é muito maior que é a reeleição do Camilo Santana em 2018 é uma vaga de senador na chapa do governador tudo isso está em jogo para 2018 nós não podemos assilar com isso E o Nazê você acha que esse modelo não está sacrificando o PT nacional estadual e municipal sim por isso que estão as direções a nível estadual e nacional elas estão mudando as resoluções internas para que isso tenha mais um parâmetro ou seja eu não posso tratar a questão local sem olhar a questão nacional e a questão estadual por mais vantajoso vamos dizer assim e eu acho que nem está localmente para o partido eu tenho que pensar que eu tenho a campanha de 2018 que o PT certamente vai apresentar a chapa a nível nacional e a chapa do estadual que vai ser apresentada também não dá mais para que o prefeito da cidade seja ela qual for está decidindo em quem um petista vai votar em 2014 nós tivemos isso ou seja a chapa que era formatada nos municípios o prefeito é que decidia o dirigente partidário do PT em quem votaria teve caso pessoas que não seguiram essa orientação foram demitidas do governo por causa disso isso não pode acontecer mais o PT não pode submeter a isso nós estamos há 12 anos na presidência da república fazendo um governo de transformação social respeitado a nível nacional submeter a situação como essa então assim vai chegar o momento que nós vamos fraternamente resolver isso dentro do PT eu recebi aqui uma visita sua ao lado do empresário Edilson Teixeira veio aqui nos visitar a TV Maracanã onde ele foi infarto e disse que era candidato a prefeito de Maracanã e era candidato pelo PDT e você e você e algumas pessoas eu estou vendo acompanhando nas redes sociais e conversando nas praças e você é uma das pessoas que cabeçam esse projeto como essa condução PDT PT aqui em Maracanã na verdade na verdade o Edilson por ser empresário nosso da Pajussara nosso amigo de trabalho vizinho nosso nós temos uma relação de amizade e de respeito mútuo ele como empresário nós como projeto social sempre nos damos muito bem embora ele estivesse lá do oposto da política mas sempre mantivemos essa relação e o PDT esse ano nos procurou nos comunicando de que tinha rompido politicamente com o governo municipal e que o PDT iria encabeçar romper com o governo municipal mas a secretaria ainda pertence ao PDT a Cristina Luiz secretária vai estar lá hoje a secretária é do PDT assim me explique que rompimento é esse se o PDT ainda tem uma secretaria na verdade não tenho informações do PDT porque já é complicado o fato é que o fato é que politicamente politicamente eles nos comunicaram de que estão rompidos a questão de formalidade a questão da secretária eu estou entendendo que é a questão muito mais formal do que propriamente do ponto de vista político então como eu ia dizendo eles colocaram o desejo que vão romper com o governo e vão apresentar uma chapa encabeçar a chapa para disputa em 2016 em que o nome apresentado pelo PDT era o companheiro Edilson fui procurado tive uma reunião a pedido dele com André que é o presidente do PDT estadual em que nos comunicava e nos convidava a fazer parte desse projeto haja vista que era a decisão política do PDT que vai ter candidato em Maracanãú eu relatei a eles como estou relatando a todos que o mais importante do que ter nome do que ter candidato é unificar a oposição em Maracanãú uma oposição muito mais ampla do que só nós nós temos o ex-prefeito Luiz César que é importante também nesse processo nós temos outros partidos da base aliada outras pessoas que foram candidatos o próprio Vasconcelho e outras pessoas que precisam ser discutidas e ser montadas nesse projeto e coloquei como saudade desse projeto ou seja independentemente de quem esteja na cabeça da chapa há setores do PT também que defendem que o PT deve apresentar o nome e o próprio Guimarães acha e estimula para que isso possa acontecer mas é um debate que nós vamos fazer e nós achamos muito bem-vindo que os partidos apresentem nomes que possam construir alternativas para a cidade eu disse é um nome preparado é um rapaz bem sucedido na cidade que representa está com ideias novas com vontade de trabalhar então será muito bem-vindo mas eu faço um apelo aqui a todos as pessoas que estão na oposição ao governo as pessoas que votaram no Camilo que sentem a mesa e escutam a cidade escutam o projeto para que a cidade possa ter uma alternativa viável não é possível mais nós continuarmos com esse modelo que está aí modelo fracassado modelo que não tem conduzido bem o destino da cidade basta andar na rua de Maracanã que você percebe isso basta você ir no esporte de saúde que você percebe isso essa semana eu estive visitando o meu amigo Pedro de Deus que está enfermo lá passando pela dificuldade de saúde e o Pedro me relatava de que a enfermeira do posto não vai fazer o tratamento em casa lá dele porque não tem o material básico de gases essas coisas no posto de saúde no município do tamanho de Maracanã isso é lamentável então nós não podemos continuar com esse modelo esse modelo fracassou exauriu ao total e do ponto de vista político é um modelo atrasado arcaico perseguidor centralizador enfim é um modelo que não serve mais para a sociedade de Maracanã eu queria agradecer a sua gentileza ter vindo aqui e participado do Conexão Democrática 2015 onde nós vamos iniciar agora reiniciar esses blocos aqui na TV Maracanã e por que não hoje a TV está aqui na parte do Sá começar com o Eudazo o Eudazo do Paju então eu quero que você faça as suas considerações finais e nós agradecemos muito a sua participação nós é que agradecemos a isso a Ducuvite parabenizar você que também é um lutador pela Pai Vissara eu conheço a sua história a sua luta o seu empenho em colocar essa TV no ar e mantê-la funcionando a gente sabe que a dificuldade que a gente passa nesses movimentos que a gente milita mas parabenizar você parabenizar a TV pelos seus dois anos participei lá da sessão solene muito participativo mostrando a importância que a TV tem para a cidade e agora ela está no seu leito voltou aqui para Paju Sá como ela deveria ser sempre nós somos Paju Sá somos muito barrista com relação a isso está de parabéns pela decisão também de ter nos presenciado com essa TV aqui local no mais parabenizar aqui os internautas por estar nos escutando e dizer a você que você tem um parceiro pode contar conosco parabéns pelo trabalho Música 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 Música